Bem, intensificação para o lado do XRP, sim, Binance US, adiciona um novo par de XRP, agora ficou fácil todo mundo se jogar no XRP novamente, XRP se tornou muito mais confiável depois dessa vitória, em cima de SEC aí, assistimos, criou um hype, valorizou e tudo mais, investidores voltaram, plataformas de investimentos também voltaram, Daí a Binance US, adicionou o par no dia 14, que é a XRP para o dólar, porém teve uma intensificação lá novamente, Binance US adiciona mais um par de negociação de conversão para a XRP, o seu recurso de conversão lá na Binance US, que permite que os usuários convertam diretamente uma moeda para uma outra, Apenas alguns cliques, o XRP foi recolocado no início do mês, a plataforma interrompeu a negociação depois desse processo e está aí, né? XRP está mantendo agora uma intensificação na Europa, né? Já conseguiu aquela vitória ali na potência, então está muito mais fácil tentar se recolocar nos países europeus novamente, tá? E a mesma coisa Binance deve fazer quando conseguir a sua vitória, né? Vai voltar a se intensificar, é uma variação, cara, o ser humano é assim, exemplo, a China odiava cripto, agora está colado com cripto, né? É lógico que os chineses aí não são confiáveis, eles viram na criptomoeda alguma finalidade no interesse deles, bom, a Rússia, por exemplo, que em 2022 não estava lá tão coisa aceitando para o lado de lá e tal, estourou a guerra, está uma beleza, né? Bitcoin para lá e para cá, e em ações humanitárias, a criptomoeda se mostrou muito útil, né? Diversas doações, incrivelmente para essa guerra injusta que rolou aí e está rolando, teve aí uma campanha de doação, né? Projetos são criados com finalidades também de levar aí doação indiretamente, né? Exemplo é o Baby Doge, que é mais um token de caridade, né? Criado para ajudar a rapaziada E é isso, XRP é uma grande hipermoeda e não pode ficar para trás Depois disso tudo, conseguiu aí o seu lugarzinho de terceira maior moeda, né? Ou quarta, né? Tirando a stable dali, a terceira Mas vamos como um todo a quarta por capitalização de mercado, beirando com o BNB Mas provavelmente o BNB vai pegar essa colocação de volta aí e o XRP vai ficar acompanhando É interessante ver essa conquista, uma conquista que vai se estender nos próximos meses A BNB sabe disso, sabe que o povo está querendo, está negociando, tem um hype Estão aproveitando esse hype para lançar outros XRPs, scans, né? Mas o único que o povo com mais visibilidade, ou melhor, com mais visão de mercado Confia é nessa lenda aqui Que brevemente deve alavancar novamente Até o próximo vídeo